A gente tem o Anderson também com a gente, né? O Anderson Tunes, que vem lá de Itajaí, pra falar de uma confusão que aconteceu após um acidente de trânsito que terminou em briga. É isso, Anderson? Boa noite! É isso mesmo, Zanotto. Boa noite pra você e a todos que estão assistindo ao Cidade Alerta. Era um finzinho de tarde comum aqui na Praia Brava, em Itajaí, ontem, quando duas mulheres acabaram se envolvendo em um acidente. O carro de uma acabou batendo contra a moto da outra. É claro que a mulher que estava pilotando a moto acabou caindo, mas após esse acidente, as duas acabaram conversando ali, trocaram aquele contato pra poder sanar com os prejuízos, e é aí que a confusão começa. O namorado da mulher que estava pilotando a moto chegou no local e pensou que a mulher que estava dirigindo o carro estava fugindo. Ele quebrou um dos retrovisores, se jogou em cima do veículo pra fazer o possível pra que ela não saísse dali. Então, mais um ponto ali daquela confusão, porque o namorado da mulher que estava dirigindo o carro chegou ali no local, percebeu que tinha sido quebrado e começou ali uma briga entre esses dois rapazes. A polícia militar foi acionada e precisou usar spray de pimenta pra conter a situação. Os dois rapazes, eles foram autuados, um por dano, por ter quebrado o retrovisor, e o outro por lesão corporal leve. Eles já foram liberados pelos policiais. Zanotto? Certo, Anderson. Obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite pra você e até a próxima.